Porque essa ocorrência, ela aconteceu às dez e meia da manhã e como ela teria sido levada para o Cais Cândido de Moraes e depois para o hospital, só agora a delegada conseguiu conversar com ela. Eu estive com ela também, ela está aí com vários hematomas pelo rosto, pelo corpo e bastante assustada e confirmou que não foi a primeira vez que ela foi espancada. Isso já acontecia há vários meses, durante todo o relacionamento, ainda mais quando o companheiro bebia muito, né? Então o motivo de toda agressão seria o bebida alcoólica. Ao meu lado está a Maria Divina, que é a soldada da Maria da Penha, que vai informar para a gente aqui como é que vocês chegaram até esta ocorrência, porque foi a partir da denúncia de vizinhos, porque a vítima mesmo já tinha sido espancada e tinha medo de denunciar o agressor. Boa noite. Boa noite, Silvia, boa noite a todos. Fomos acionados para dar apoio a essa ocorrência de violência doméstica, porque mais cedo já havia ido outra viatura ao local, onde não encontraram o agressor e diante dessas informações nós estivemos com os vizinhos da agredida, onde eles nos repassaram informações que foram valiosas, tais como fotos e as características físicas do autor. A partir dessas informações, intensificamos o patrulhamento nas imediações do setor. Após alguns minutos, encontramos o autor que, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga. Nisso, fomos obrigados a correr atrás dele. Ele resistiu à prisão. Resistiu à prisão, né? Correu em direção à mata, onde ele efetuou desobediência e também resistência, com as ordens que a equipe deu. Essa mulher, ela apanhou bastante durante toda a noite, né? Inclusive, o barulho era escutado pelos vizinhos. Isso. Foi informado que, pra gente, que ela, em outra oportunidade até, ele já havia quebrado o braço dela. Pasmem. Qual que é a importância, então, das pessoas denunciarem esse tipo de agressão e, principalmente, os vizinhos ficarem atentos, porque, muitas vezes, a vítima fica de mãos atadas e dependente desse tipo de pessoa? É de suma importância a colaboração dos vizinhos e até mesmo das mulheres, né, criarem coragem para denunciar esses indivíduos. Porque, nesse caso específico, a vítima, ela tinha muito medo, pois esse autor, ele tem até passagens por tentativa de homicídio, assim como passagens de 157, né, que é roubo e também receptação. Então, nesse sentido, a vítima se via numa situação encurralada, que ela tinha medo de denunciar e ser vítima também dele, como essas outras vítimas. Saudades, sargento. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, Silvia. E em relação ao instrumento utilizado para espancar essa vítima, a princípio, a gente segurou um pouquinho essa informação, porque ela tinha negado que teria sido vítima, né, de golpes de facão, golpes de inchada, só que testemunhas relataram aqui na delegacia que ela, sim, foi vítima desse tipo de instrumento durante boa parte da madrugada. Silvia. 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 Obrigado.